Tum-tum-tum-tum-tum-tum, oi, oi, oi Tum-tum-tum-tum-tum, oi, oi, oi Tum-tum-tum-tum-tum-tum Oi, Lika, é tanta produção, hein Tá vindo por cima das ondas Tipo um jacaré Ei, ei, que isso aqui está Só da putaria pra ela, viado 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 É a nova geração Da putaria Oi, oi Quando a novinha fuma e bebe Ela fica cheia de disposição O Lika que tá tocando Tá no pique favelão Com o baseado queimando na boca E a buceta raspando no chão E a buceta raspando no chão Com o baseado queimando na boca E a buceta raspando no chão Com o baseado queimando na boca E a buceta raspando no chão Caralho, Lika Olha ela jogando pra mim Olha ela jogando, joga, joga Oi Joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta pros maloca Ela tá no pique do lança, tá no pique da droga Joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta Joga a buceta, joga a buceta, joga pros maloca Ela tá no pique do lança, tá no pique da droga Joga a buceta, joga a buceta, joga pros maloca Joga a buceta, joga a buceta, joga pros maloca É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?